Atenção! Atenção! Mantenha um corpo inteiro de vantagem para estar Júlia correndo em segundo. Galopina sobrou próximo para terceiro. Vão cruzando a seta dos 300 metros finais e saiu tirando. 3 e 4 o copo. Como diz o E. Vai folgando progressivamente. Capo Fora nascer do Sol. Volta a tentar a segunda colocação. Retoma a segunda colocação. E na ponta, como diz o E. Traz a vitória segurada. Vai folgando progressivamente. Aproximam-se do vencedor. Cruzam a faixa final. Como diz o E. Acompanheidora nascer do Sol, Nat Roach. Está Júlia O'Halli. Até a última After Midnight. Vamos aguardá-la para cá.